O PIX foi implantado aí num processo muito rápido, a estrutura para que se implementasse o PIX já estava bem adiantada com o SBB, que era a TED, né? E a tecnologia disponível era outra também, muito mais avançada. São 20 anos atrás, o PIX entrou agora, ontem, né? O SBB praticamente há 20 anos. Então a tecnologia é muito mais avançada. O trabalho, que eu entendo que o trabalho da tecnologia e da equipe que participou do PIX foi tão grande quanto o outro, tá? O tempo que foi mais rápido. E o PIX já tinha uma estrutura tecnológica maior, né? E uma tecnologia bem mais avançada hoje em relação ao que nós tínhamos lá no início dos anos 2000. O PIX é uma ferramenta fantástica de pagamento, né? Então, assim, eu acho que ele facilitou a vida de todo mundo, né? E não tem, ele não volta mais. Hoje, o banco está na palma da mão, está no smartphone. Lá, 20 anos atrás, você não tinha isso. Então, assim, o grande impacto do PIX é justamente essa facilidade que nós temos hoje na tecnologia. Se a gente volta cinco anos atrás, a gente não imaginava mudanças que teriam, como o PIX, por exemplo. O PIX mudou o comportamento brasileiro e a gente não previa que isso ia acontecer. A gente tem hoje o mecanismo do Open Finance que a gente não sabe ainda qual é a totalidade de impacto que isso vai ter dentro do dia a dia. Quando a gente olha algumas inovações que o Banco Central brasileiro tem feito e que elas têm reflexo no dia a dia da gente, talvez o PIX é uma das maiores delas, a gente vê que não tem um limite ali, né? O Banco Central está disposto a tentar novas coisas. O Banco Central vem criando mecanismos regulatórios para permitir que a evolução aconteça de uma forma mais rápida e mais natural. Agora, obviamente, se a gente quer ter confiança do sistema, essa confiança ela sempre demanda da gente que a gente seja prudente nas nossas inovações. O que isso quer dizer? Quando a gente vai fazer alguma coisa que é muito disruptiva, a gente tem que fazer em cima de um volume menor de pessoas, ou de dados, ou de clientes, ou do que for. Porque se a gente fizer num volume muito grande, a gente está colocando em risco a condição de confiança do sistema.